Opa, a rota aqui junto também Nossa, mano, acertei o cara, velho Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês, China aqui na área Estamos de volta no GTA V Vamos correr pra viatura aqui que tá chovendo Bom, hoje estamos aqui em mais um vídeo aí com a equipe de rádio e patrulha Faz um tempo que nós trazemos rádio e patrulha aí pro canal Estamos aqui com a Space Fox Que foi feita aí na época pelo Douglas E aí o Scar convertiu ela pro GTA V pra nós Bora, China Ô, mano, olha o que o cara do caminhão fez Vambora Ó, eu tenho uma ocorrência já Entra aqui, ó Vai É aí embaixo, né? É, ali, ó Ué, na frente da DP Ó lá, corre pra dentro, corre pra dentro Vai, desce, 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 desce Vai, desce, desce, desce Tá na mão já isso aqui Vocês viram o que o GPS fez? Vocês iam subir lá em cima, sendo que o cara tava aqui na DP Ó, vou levar o parceiro a revistar ele aqui Alguns cigarros É, vamos agora Chamar aqui uma viatura Pra levar ele pro DP Levar ele lá pra frente O carro já tá no pátio Aí só vou manobrar o carro certinho Bora, fi, bora Vai de joelho aí É isso, eu tô manobrando o carro É, levar pra DP Assim, né Né É, não vai vir não? Ah, tá vindo Nossa, cara, viu nada A chuva começar a ficar mais intensa Beleza, galera Ali já Já ficou com eles Vamos aguardar pra passar uma QRO aí Vamos, pessoal Esse carro aqui passa uma Olha lá Tá meio estranho Manda ele encostar aqui Deu uma abordagem nesse veículo Ai, fi, ó Tão VEIRA Tão VEICLE Tão VEICLE Ida, bui Victor, 7-nejas tristes Amiga inibus Provento Tão VEICLE Tão VEICLE O que é isso? O que é isso? Esqueça como pede apoio. Vamos, 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 vamos! Cara, que viatura da hora é essa, olha. Opa! Achei que ele ia cair lá embaixo, cara. Aff, velho! Vai a merda, cara! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Estamos em avião e vamos entrar! Pronto! Vai, Gil! Esse é o Charlie Flohr, ele disse que era o CEL. LSPD! Pegue suas mãos! Meu Deus! Ei, Dispatch! Atira agora! Vai, Gil! Prende aí! Você é o Charlie? O Charlie! O Charlie! O Charlie! O Billy! O Charlie! O Charlie! Não, eu não tenho vontade de dar uma cacetada só que ultimamente você tá dando cacetada os cara tá morrendo. Está morrendo Deixa eu revistar ele aqui Vamos... Já pedi para a polícia levar ele aqui Nossa, veio outro Eu sei que era esse Cadê o taser que ele estava? Ele me deu um tiro de taser Tem que simular certinho né . 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 Vou dispensar esse daqui galera . . . . . . . . Vamos pensar essa equipe Ó, o Ginch chegou aqui Beleza, galera Vamos retomando aí O Ginch já tá lá com o carro E é isso Aguardando a ocorrência Galera, acabou de cair uma ocorrência aí, ó Indivíduos armados Vai, 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 vai Vamos chamar o Agnes aqui Vamos ver se tem algum lado melhor O melhor caminho ainda é isso O Agnes em cima eles não fogem Aí a gente tenta acompanhá-los This is Charlie 4, ele está indo north Vai, 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 vai Lembrando galera que essa sirene e pack de som realista de tiro foi tudo baixado na página do Rafael, beleza? Tá lá pra download lá. Vem junto com o Freys aí, ó, descantadinho de pneu. Caso alguém... Isso, como isso que eu tô louco pra trás, cara. Me atualizando aqui, nossa, tá aí. Bora, 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 bora. Suspective, eles estão no freio. Nossa lateral, olha a águia ali Só atualizar para não perder a entrada da... Agora que eles devem estar longe, então é uma armada Deixa eu ver aqui, deixa eu retirar Bom, então para cima eu vou caixar na rota ali no pessoal Olha a águia lá na frente Deixa eu ver aqui por onde Eu vou caixar em cima Vamos, vamos, vamos Está nadando, vamos lá! Bora Blog O aeroporto internacional Outro tiro já A rota aqui do lado A viatura do BAEP lá na frente A viatura do veículo do BAEP na frente Nossa, velho Eu preciso de backup sério Rapaz, do céu A viatura do BAEP A viatura do BAEP Vou fazer o nosso trabalho A viatura do BAEP A viatura do BAEP Rapaz, vai ficar chegando o tiro nos caras, mano Um tiro nos caras Olha a rota aqui junto também com o que eu... Nossa, mano! Acertei o cara, velho! O cara tá chegando... Que louco, velho! Que louco, velho! Backup requerido, e Mirieta Heist Copy that, we are on our way! Olha lá, matei o cara que tava atirando as equipes Vamos lá, vamos furar a pina da viatura Backup requerido Plantou o bloqueio errado Nossa! Agora aqui é só se buscar Copy that, moving right now Copy that, we are on our way! O cara põe um bloqueio no lugar errado Backup needed Dispatch, chase this clown off the freeway É... Não, não é! Vamos lá! É... 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 Acabou minha munição galera Acabou a munição Vai bloqueio, vai bloqueio Pelo amor de Deus Quer ver ele virar? Bateu, capotou Droga Agora vai Mano, olha nós Ficou? Mano, olha onde põe o bloqueio, mano. Não tem lugar nada a ver, mas dentro de um beco, velho. Oi! Dispatch, perfect site. Que porra? Vai, vai! Não tem lugar nada a ver. 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 Uma bolsa marrom cheia de dinheiro. Dois saquinhos de resíduos de pó marrom. Uma bala de fogo. Não tem lugar nada a ver. Beleza galera, os dois são de bala. Correu bastante. Não tem lugar nada a ver. Dispatch, temos um visual no perp. Em pursuit. Descobre a arma. Veja lá. Aê. Aê. O que é lá, que é o senhor? O que vocês estão adiando? Estamos voando agora. Vamos checar esse corpo aqui também Saquinho também de coisa, deixa eu dispensar esse policial aqui Muito obrigadão hein, valeu Dispensar outra equipe aqui também Vamos chamar o IML agora Primeiro eu vou chamar o Jalguinche Deixa eu puxar meu encontro Esse cara da rota está aqui Dispensar esse Mike aqui Que é o apoio para nós Dispensou toda a equipe já Não sei se essa viatura Viatura Tenha Nossa Vai ser também inútil Cara Vai Vamos preparar aqui o A iluminação ali Um corpo sumiu né Agora vamos chamar o IML O cara nem põe a mão na arma Porque acabou a munição mano Ele nem põe a mão na arma Cara Ainda bem que eu saí Saí já atirando de 12 E beleza galera Bom assim nós vamos finalizar esse vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtiu não esquece de deixar o like Se inscrever no canal e é nóis galera Valeu, falou, abraços, até o próximo vídeo E fui Tchau